E aí E aí E aí E aí Matei um E aí E aí E aí E aí E aí E aí Matei lá embaixo Foi um tapa Ah mas porra Botar SBD na mão do Cap Acabou o jogo Tá com a normal dela ou Vira original Aqui acabou já Aqui tá aqui Tem um cara nessa pedra ali também Aqui em cima Viu não Sumiu aqui Ele pulou pro outro lado Pulou sentido A pedrinha das pedras no meio ali tá Aham Eu vou ver se vai jogar alguém aqui embaixo Vou esperar o que que você quer fazer Não tô por aqui até o momento Os cara tá em uma renta então nem Só pra A movimentação deles aí Ah já Sobe um pra você aí Vito em cara Assalte de perto de mim Naquela barricada que você marcou? É naquelas pedras ali tem onde eu marquei Ah Que as chaisi Tá comigo Tá aqui na orinha dele Oi Aí cê mata O cara vem de AR Vim de Cita aí atindo no carro de AR aí Vai tomar uma orinha Vai Debrou 5 minutos pra matar o carro Pô Pô o Boi Mark tem o 2 pô Pô Sobe Pô Então Então Pô Pô Pedrinho Não é importante Pô Pô Não é importante Ah, pulou. Pulou? Não, pulou pra cular já, tá aqui, ó. Peguei, peguei, peguei. Nice. Os caras tretando de assalto foi tenso. Eu mesmo, eu pensei, velho. O cara vai vir lá nele, eu dá uma olheia dele. Ah, o pior é que eu tava mirando na árvore, onde tinha um assalto, aí eu tomei tiro do outro lado e falei, ai, que porra é essa? É outro, na hora eu pensei, caralho, o cara teleportou, era outro cara. Nem o KJR viu, viu, viu o outro e nem o outro viu. Nem o, é? Isso é a Trombaro, velho. Se vira e Trombaro. Não tem um tanque de gasolina, vai, então não vai não. Eu vou pegar um TP, velho. Vamos pegar um TP? Ah, tem com a ponte 4? É. Não pode ser, mas é. Vamos embora, vai lá. Não tá aquelas coisas aqui não, pão. Vamos pra lá. O TP tá parado. Vamos pra lá, se o que eu tô pensando tiver lá, então, vai ver aí. Tem outro cara aqui comigo. É, tô indo aí. Vou logar com a outra conta. Onde, pô? SVD, eu jogo o feno com ela. Não, não. Não vai, tem que pegar o feno com ela. Puxar SVD aí é abelo, pô. O que eu passei, hein? Peguei um aí. tem um acho que tá ruxando aí tem aqui ó e tem um cara tem um cara por aí para comigo eu tô me tirando tá eu acho que não tem outro cara aqui calma não sei se ele desceu não sei pra onde esse cara foi errei o tiro mas não é esse cara achei matei matei aonde boa Vou tentar chegar aí. Vai dar esse ar. 3 caras. Quem é que tá desse lado aqui comigo? Eu. Tem cara morto aqui. Batei outro. Metei cara. Batei outro. Aqui, aqui ó. Eu vi. Não, não, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Mais outro comigo, dois. Matei esse indigo. Meu Deus, tá cheio de cara aqui, velho. Vem aqui, ó. Mais dois comigo. Tiro meu lute aqui. Eu mirei nesse cara que me mataram. Metei de novo. Peguei outro. Outra cara. Aham, tudo comigo. A não ser que eu morro lá. Tá aqui ó. Eu voltei com você. São dois aqui. São dois aqui. Pintei. De novo. De novo. Eu acho, eu acho. Tem um café. Aham. Outro comigo. De novo. De novo. Peguei. Tocou. Matei, matei. Que isso. Acabou. Acabou os cara, velho. Tá gravado, pô. Se tu gravou isso aí, mano. Na moral. Já é o vídeo, já. É. Mano, só vê corpo no chão, mano. Dos cara. Que isso. Já posso morrer tranquilo. Tem muita aí, tabaco. Tem muita aí. Tá aí, tá aí. Ó. Caralho, não acredito. Peguei. Na hora deu pra pegar. Nó. Tem muito, pô. Relaxa, relaxa que o pai tá um. O pai tá um. Tá. Peguei. Para ali. Eu pegar, velho. Você denuncia. Tá de hack, tá de hack, hack. Tem aqui também. Hum. Esse VD tá pegando, pai? Tá. Tá pegando. Já mostrou ele que tá pegando. Quase peguei, velho. Tentei pegar ele no tempo, tá ligado? Pulo. Hum, tenho aqui, ó. Aham. Eu não sei quem ficou com o líder aí, mas depois manda pra mim. Eu vou morrer em costa, né, velho. Retei, rotei. Rota a Rússia nova. Rota a Rússia nova. Ô, coisa boa. Rotei. 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 Nossa, muito cara. Muito cara. Muito, muito, muito. Mano. Tchá. Consegui dar fuga. Consegui. Tomei tiro. Tem cara aqui em cima, tá? Que isso. Acertaram de novo. Ah, tá. Tô vendo. Tá na pedra. Na pedra aqui, ó. Na pedra aí. Você sabe o que eu vou fazer, né? Vou subir. Ó, atiraram em mim. Tá na minha frente. Vou tentar pegar. Ai, quase morri, velho. Não sou eu não. Tô todo mundo. Sou eu, velho. Sou eu. Peguei o FBD. Eu sei nem pra onde nós vai agora. Vou subir agora. Vou cortar a patria e vamos subir. Peguei o outro. Boa. Eu sei aquele clasinho boot aquele, não. É o Rue, não. É, estão juntos aqui. Eu matei um da Rue também. Outro comigo. Esse moleque não era aqui, velho. Não. É da frente. Mas ele deve ter adiantado aí. Outro comigo aqui. Ah, eu vi ele de lá também. Aí sei de onde eu fui. Ah, foi pra cá. O cara tá jogando granada em mim aqui. Mano, esse cara subiu, tá? Cuidado aí, Wagner. Esse cara subiu mais aí. Ele não tá nessas pedras. Eu tenho certeza que ele subiu. Dois aqui. Onde? Eu? Aonde? Agora vai saber, né? Da pedra? Não, não. No meio do... Da montanhazinha. Tá indo pra cima. Que isso? Será que ele tá rushando aqui? Não, tem mais tiro pra lá. Ó. Tá lá. Ele tá indo pra lá. Que isso? Tá chegando. Vinga, caralho. Tá aqui assim. Eu tô... Chegando aquela pedra. Caramba, véi. Tem mais cara aí, velho. Tem cara... Tá ruim aí. E já foi? Ui, que bafo. Mas não foi esse aí, mano. Eu tô com o Covid. Sim. Esse é o que o Covid tava indo atrás. Ele tá nessa pedra ali. Ah, morreu. O negócio é achar agora, né, mano? Hum... Esse que é o problema. Que isso? É ficar aqui pra morrer, véi. Se logou bem. Tancou um tiro aqui. Hum... Tenta cair. Aham. Muito cara comigo. Outro chegando aqui. Caramba. Morri, morri pra outro, morri pra outro. Não, não. É que eu não me tomei. Não peguei matar a câmera não. Não dá não. Tá forte. Teu baseado pegou. Ó, logo bem. Tô aqui, Vaglio. Atrás de você. Só sei uma coisa. A SVD cantou. Não, mas aquela... Aquela da pedra ali, mano. Na moral, vai. Matei outro aqui. Nossa. Matei até de 8x. Ai, pai. Para. Tô matando com 8x. Tô matando com... Com tudo. Outro comigo. Aqui, 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 ó. É, esse aí mesmo. Ó, tá puxado logo. Eu com aquela arma aqui. Treme pra esquerda e pra direita. Esqueci o nome dela. Que é LB. É LB. É. Eu boto... 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 Cadê os caras? Cadê os caras? Tá aí, tá aí, LB. Tô simpico. Ah, cara, você veio aqui, ó. Peguei. Aham. Aham, é comigo. Aham, é comigo. Pegou. Tem uma mulherzinha, cara? É. Tem uma mulherzinha. Aham. Aham. Não zerou de novo. Não, tem o... Só chega aqui pro BDK. Aí tá que tacana, hein? Esse mouse que eu tô usando é tenso do 1x1. Acho que é em mim se tiro, velho. Aqui embaixo aqui, tá? Ah, mano. Eu peguei, mano. É difícil agora o cara puxar no cara. É uma mulherzinha. Terceirinha ali pro lado da time. Terceirinha ali pra matar. É pra ter matado. Ah, vai aqui dentro aqui? Aqui. Tá cá, os cara tão. muito cara aqui. Ó, muito cara. Dois caras olhando pra mim. Debaixo, de baixo. Cuidado. aqui não não pra cá pra cá essa direção tem que ter um cara aqui ó tancou tem outra aqui em cima outra aqui ó mirou em mim não tancou tá aqui tá aqui ó já foi vai ter cara em cima tá tá aqui ó o outro aqui ó calma que eu não vou atirar agora não o outro aqui ó o outro aqui eu não vou atirar agora calma ah eu ia matar mas só que eu queria subir mais né não tá comigo aham já foi ah boa tem mais um eu escutei dois tiros em de SPD deixa eu ver se tá gravando esse free kill tá derreteu ele derreteu ele é amigo é amigo é amigo tá aqui embaixo do 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 Meu Deus, um cara de SS errando tudo Meu Deus Meu pai, mano O cara conseguiu usar tudo Aham Meu cara já Mano E o cara ainda fala que eu sou ruim Porque eu puxei pra cama Mas não tinha o que fazer Mano, não tinha nada DX é tenso Nossa Ainda bem, eu tava com até agora uma arma sem reload Que isso, velho Eu ganhei na treta Bora, começa Aham, tô chegando Chegando Na pedra aqui, na pedra em cima Aham Chegaram esse SBD Aqui já tá morto Na minha frente tem Na frente aqui, ó Nessa frente aí Foi Pegou, pegou o cara que tinha matado nós Ah, velho Outro comigo Pra atirar, toma dinheiro Outro Ô, o cara não toma headshot? Tá aqui comigo, na minha frente Boa, Cachel Puxou, tomando por sangrar nele Tá mutado, Cachel? Tá mutado, Cachel Apeitou o botão de marcar De marcar, ou de marcar, ou de baixo Murtal Outro comigo, outro comigo Comigo, encostou Caramba, velho Caramba, velho O cara não morreu Tô chegando aí Tchau 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 Tchau